Olá, seja bem-vindo ao canal Vier Live Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a como remover os jogos que você instalou aí da Epic Store. No caso aqui, os jogos da Steam normalmente aparecem aqui no painel de programa, em Programas e Recursos, e aí basta você selecionar o jogo e mandar remover. Porém, da Epic Store é um pouquinho diferente, ela não fica aqui instalado ou não fica visível, por assim dizer, no seu Windows. Você deve remover através da própria loja da Epic Store. Então você vai abrir a sua Epic Store, vai acessar a sua conta, vai vir aqui em Biblioteca e você vai localizar o jogo que você quer remover. Aqui de exemplo eu estou usando o Fortnite, então eu vou remover o Fortnite aqui do meu computador. Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos em cima do jogo e vou utilizar esta opção aqui, Desinstalar. Feito isso, a Epic Store vai perguntar se você tem certeza que quer remover ele do seu sistema. E aí basta você clicar aqui em Desinstalar e continuar com a remoção do jogo que você quer remover do seu computador. Essa remoção aí do jogo do seu computador costuma ser bem rápida, então observe aí quando ele for excluído da sua biblioteca. Agora eu fico por aqui, eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você, se sim, me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. Se você ficou com alguma dúvida ou sugestões, por favor deixe aí abaixo nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo!